Música Como descrever os acontecimentos de ontem em Brasília As imagens são autoexplicativas Primeiro, elas explicam a covardia dos arruaceiros Afinal de contas, entre todos os dias da semana, escolheram um domingo de branco numa Brasília desabitada para poder atacar As imagens mostram também conivência de parte dos policiais que deveriam cuidar zelar dos bens públicos e ao contrário, escoltaram a turba em direção ao seu alvo Assistiram a destruição das sedes dos três poderes inertes Pelas imagens, nós podemos ver que o patriotismo dessa gente era só de fachada Por baixo da encardida camisa da seleção brasileira e do pano barato da bandeira verde e amarela só havia podridão ódio à democracia aversão à ordem desrespeito aos símbolos máximos da república, ou seja seus três poderes Que essa gente lunática agressiva e odiosa fosse capaz de algo assim tão perverso e tão escatológico eu nunca duvidei disso Essa gente tosca que não pensa por si precisava sim macaquear os primos ricos da América do Norte Então, plagiar o ataque ao Capitólio já estava no script desde o começo A surpresa, gente A surpresa foi a inação da polícia brasileira A surpresa foi o aparente conluio do comandante das forças de segurança o ex-ministro bolsonarista Anderson Torres que respondia como secretário de segurança pública do DF O sujeito recém-empoçado e alertado sobre os riscos de uma iminente invasão dos prédios públicos ele sai de férias Simples assim Vai pra Flórida Lugar onde, aliás, se encontra fugido o seu ex-patrão o Jair Bolsonaro Anderson Torres foi o primeiro a perder o cargo mas ontem ainda não foi o dia mais amargo da sua vida Não, não O lacaio de Bolsonaro pode acabar na cadeia por suspeita de ligação com os atos terroristas de ontem O pedido antes que culpem o Alexandre de Moraes é da AGU a Advocacia Geral da União foi ela que impediu a prisão E sim o caos de ontem poderia ter sido evitado se os terroristas não tivessem sido tratados contando a condescendência Quando incendiaram ônibus quando incendiaram carros tentaram invadir o prédio da Polícia Federal em Brasília há menos de um mês no último dia 12 tanto o governador do DF o Ibanez Rocha hoje afastado quanto então o ministro da Justiça Anderson Torres eles garantiram que tudo seria apurado e esclarecido não foi deu no que deu que fique ao menos uma lição pra todos nós resposta pra terrorista é uma só cadeia não há diálogo não há negociação possível os ataques terroristas de ontem foram um desastre com dia e hora marcados e as autoridades estão carecas de saber eu sou Raquel Cherazade e essa é minha opinião tchau 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 tchau